E aí galera, aqui quem fala foi sendo bem-vindos a mais um vídeo, hoje continuamos com nossa série de Batman e Seria Vingança do Charada e hoje mais um mapa com o Robinson e o Robin de hoje é o segundo Robin e vamos lá para o mapa de Stealth, cidade perdida, bora lá e vamos ver os desafios, granada adesiva, detone uma granada adesiva em um inimigo e depois finalizo com um golpe final no chão perigo de incêndio, uso um shuriken, um extintor de incêndio e eu ataco o inimigo com um golpe silencioso no meio da fumaça, beleza e ataque de cima, dei um golpe planando e o inimigo seguido de um golpe final no chão é bem simples os três, a granada aqui é uma coisa nova mas é fácil também vamos lá, vamos exercer aqui já, deixa eu dar uma olhada aonde estão as campangas apesar de eles sempre fazerem os mesmos movimentos independente do personagem que você escolhe ok, vamos ver o que eu vou fazer primeiro aqui acho que eu vou usar já a granada nesse cara aqui ó, você tem que chegar perto e usar aí já explode e já finaliza pronto, agora os caras estão espertos quando é o primeiro cara que você detona, você viu que eles estão meio lá sem saber o que fazer só quando eles já estão espertos a partir de agora, por exemplo, que daí eles... se você detona um cara... eita, tá destruindo meus guardas, não faz isso não rapaz deixa eu destruir esse cara aqui, que tá destruindo meus guardas dá licença, vai destruir os guardas da sua mãe então, quando você já destruiu algum capanga aí sim, aí eles ficam espertos se você detona um cara com barulho, fazendo barulho eles vêm rápido ao contrário disso, vocês viram que detonei o cara sem... sem muita dificuldade de os outros virem muito rápido tá, vou diminuir um pouco dos capangas, vamos acabar com esse aqui, já vamos vazar estou usando um golpe de destruir rápido aqui, não estou fazendo um golpe silencioso no caso daquele ali é só você usar o Y mesmo e aperta X em sequência e ele já detona o cara sem ficar perdendo tempo e agora, agora a gente precisa acertar um extintor, cara vai precisar achar um extintor, tem um extintor bem aqui, mas ninguém vem aqui tá, a gente tem 3, 4 capangas, o suficiente mais, o suficiente, vamos pedir aquele extintor lá vamos ver se os caras descem, se os que eles estejam embaixo vixi eles me viram, você viu? ou não mas ele falou que me viu de qualquer forma, eu vazei vamos ver opa tem extintor em cada canto aqui, não tinha visto porque eu preciso que os caras estejam lá, né? pra isso deixa eu já fazer aquele ultimo lá que é só você planar assim com o X e já detonar o cara no chão as vezes tem um cara perto você joga um batarangue, só derruba ele pra ele não vir rápido ah, maravilha, ó olha lá, meio da fumaça já, ó o cara veio perto ali do extintor já aproveitei opa não dá pra subir vou subir no gárgula ah, agora é só acabar com os dois caras vou pegar esse cara aqui será que dá pra descer? opa não bem arriscado não, não vai dar certo isso os caras ficaram juntos agora contato contato inimigo desfile contato veja sua linha de vista vamos lá vamo logo andem, andem logo os que eles separem contato inimigo desfile não não meus filhos deixa eu descer aqui achei até que eles iriam ah lá ah droga, eles não ficaram no meio da fumaça, não adianta o objetivo está tentando uma distração só falta acabar com esses dois cara as vezes você faz todo o objetivo e aí pra acabar com os últimos é mas terminar ali opa cada um vai pra um lado agora ah droga vai chuta chuta me já era eu acho que caiu e morreu deixa eu descer aqui vou jogar granada corre 0 3 3 5 2 2 3 3 3 2 3 4 5 5 3 Falou!